Bem, papi, te leio que não sei se é telediscar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai 800 złotych I, ai, ai, se eu te pego To już sześć! To już sześć! To już jest koniec Nie ma już nic Jesteśmy wolni Maciu, Maciu I, ai, ai, se eu te pego Tais, tais, fotocop Ave, tu, co, te? Nie ma już nic Możemy iść Tais, 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 tais Tchau, tchau.